Aí a pronúncia mais correta é PRIVYET. 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 Tá bom. Você pode começar tudo em rosto. PRIVYET. MINHA... MARIANA. MINHA MARIANA. MINHA, MINHA. Me chamo Mariana? PRIVYET. Você gostou, né? Foi bonito, foi bonito. Eu não já sei falar rosto. Agora eu vou ficar um nojo. A gente vai fazer o último vídeo aqui. Eu prometi que eu ia abrir cada um falando uma língua. Obviamente foi um fracasso. Vamos falar sobre o Grupo C, que eu acho que a gente tem mais coisa pra falar, né, Gustavo? Melhor, né? Melhor, melhor. É porque agora o caminho é o árabe. Tem que estudar árabe. É verdade, árabe, árabe. Depois você me ensina como falar oi em árabe também. Oi. Oi eu não lembro agora. Nossa, o básico do negócio. Oi. Não, o Marcos Barran... Não, Marcos Barran acho que é tchau. Depois eu vou estudar melhor ainda. Então vamos lá. Uruguai, Japão, Chile, Equador no Grupo C. Primeiro colocado. Pra mim o Uruguai é a principal força desse grupo. Equipe treinada pelo Oscar Tabares, treinadora mais tempo no cargo nessa Copa América desde 2006. Um time que muita gente fala sobre o envelhecimento da seleção uruguaia, mas não é por aí. Você já tem uma geração mais nova entrando nessa seleção também. E aí depois, pra mim tem um equilíbrio grande por aqui. Por aqui. Eu acho que é mais difícil. Não acho que haja nenhum grande time entre Japão, Chile e Equador. Eu vou de Chile, Japão e Equador. Pra mim a seleção equatoriana, treinada pelo Hernandario Gomes, técnico colombiano, que assumiu o time novamente em agosto de 2018, ela individualmente é um dos times mais fracos do torneio. Talvez à frente apenas da Bolívia. Acho que o Peru, por exemplo, tem uma seleção até com valores individuais melhores. Então, por exemplo, eu fiz uma lista. Arboleda, zagueiro de São Paulo, que o público brasileiro já conhece muito bem. O Renato Ibarra, que é um bom meio campista, joga no México, defende o América. Além deles, o Artur Mina, zagueiro, que joga na Turquia, no Malatiaspor. Tem como grande destaque, e a gente já vai ver isso agora, ainda o Antônio Valencia. Tá aqui, ó. Já vou começar com o Equador, na parte de baixo. Veterano lateral direito do Manchester United, 33 anos, que na seleção equatoriana, pelo talento que tem, pela capacidade física que tem também, muitas vezes joga na segunda linha. Ao invés de fazer a linha de defesa, o Valencia joga em uma segunda linha, aberto pelo lado direito. E tem ainda o Enner Valencia, que não é parente do Antônio Valencia, é um dos destaques também dessa seleção. Atacante, meio atacante, atacante, joga pelo lado. Está no futebol mexicano, mais um que está no futebol mexicano, joga pelo Tigres, de México. Ok. E no Japão, Shinji Kagawa segue como grande destaque dessa equipe, jogador hoje em dia do Besiktas, 30 anos, veterano meia, de longa experiência no futebol. Eu achava que ele era até mais velho. É, não, 30 anos só. Quem te escuta, o nome dele é bastante tempo, né? Ele se destacou cedo jogando pelo Borussia Dortmund, conseguiu a transferência, não deu mais certo depois que ele saiu do Borussia Dortmund, fez uma boa temporada pelo Besiktas. Nada muito além disso. Fala Mari, tudo bem? Lembra quando a gente gravou esse especial sobre a Copa América com os destaques de cada seleção? Pois é, na época a gente não tinha ainda a lista dos 23 jogadores convocados de todas as seleções. Japão, por exemplo. Já que essa lista foi divulgada apenas depois, vamos atualizar sobre os melhores jogadores da seleção japonesa. Começando pelo Kawashima, veterano goleiro, 36 anos, jogador do Strasbourg, da França. Não era chamado desde a Copa do Mundo. A opção foi realmente pela experiência. Então, Kawashima convocado, 36 anos. E o Okazaki também. Aí um jogador já bem conhecido, de quem acompanha a Premier League, por exemplo, atacante do Leicester, 33 anos. São as duas referências mais experientes dessa seleção. Um time muito jovem também convocado. Então, a gente fica com o Kawashima e o Okazaki como os grandes destaques. Beleza, Mari? Fez cagal. O Alexi Sanches é aquela coisa, né? Ti-ti-ti-lelele, viva Chile e uma temporada ruim do Alexi Sanches. O Alexi Sanches é essa questão, né? Volta, machuca. Machuca, volta. Mas não tem como tirá-lo do destaque, do posto de destaque da seleção chilena. É o grande talento do futebol chileno. Equipe treinada pelo Reinaldo Rueda, depois que saiu do Flamengo. Saiu do Flamengo para assumir a seleção chilena. E é uma equipe bastante experiente. Dá só uma olhada. Para a linha de defesa, por exemplo, Maurício Wisla, que também quem gosta de futebol internacional já acompanha há muito tempo. Jogador do Fenerbahçe, 30 anos. Gonçalo O'Hara, joga na Argentina, no Estudiantes, 33 anos. Gary Medel, 31 anos. Jogador do Besiktas e Sevilha também. Então você tem toda a defesa jogador de experiência. Isso faz uma diferença. Num grupo pesado. Vai encarar um Uruguai. Estão equilibrados. Seleção Uruguai para falar também. Jogadores de defesa. Exato. Então, além dele, Vidal, 31 anos. Charles Aranguiz, ex-jogador do Internacional, Leverkusen, hoje em dia. Segue no Leverkusen, 30 anos. E o próprio Alex Sanches tem 30 anos. Então, é uma seleção, é uma geração que ganhou muito pelo Chile com aquelas duas, as duas últimas Copas América, né? A edição Centenário e a anterior, que teve a enorme decepção de ter ficado fora da Copa do Mundo e que agora vai novamente jogar uma Copa América. Vai entrar forte. Muita gente está botando muita força no Chile. Eu também acho que vai ser um... Vamos ver. Mas acho que é um grupo bem equilibrado. Eu acho que é mais equilibrado, né? Ah, sim. É mais equilibrado. Com certeza. Até pelo Japão. O Catar é um time para mim abaixo e a Bolívia também bem abaixo. Uruguai. Uruguai. Uruguai é um time velho, né? Que não renova, não é verdade? Lá vai. Não é bem assim. Eu não vou responder porque... Fernando Musleira, 32 anos. Diego Godin, 33. Stuane, de excelente temporada na Espanha, 32. Edson Cavani, 32. Mas olha só. Betancur, jogador da Juve, 21 anos. Naitan Nandes, jogador do Boca, ótima Libertadores passada, 23. Federico Barberde, jovem promessa do Real Madrid, 20 anos. E o próprio Arrascaeta, que você gosta tanto. Sim. 24 anos só, jogador do Flamengo. Então, assim, você tem um processo de renovação também acontecendo na seleção uruguaia. E essa Copa América está bem no meio desse processo, bem no meio da transição de uma geração espetacular, de uma geração fortíssima, para uma geração que vai buscar o seu lugar ao sol. Já que esse é o último vídeo dessa nossa série que antecede a Copa América, vou pedir para o fã do esporte, porque a gente está no YouTube, então a gente tem que fazer aquela coisa assim, comentar aqui embaixo qual o grupo mais difícil, quem eles acham que vai ser o jogador de destaque, pode ser do grupo A, comenta do grupo B, comenta do grupo C. E claro, se inscreva no nosso canal, vai Gustavo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso, aqui no Mundo ESPN, faça sua inscrição, dê um like, aprendi com os youtubers que meu filho... Dá um like, eu tenho também, e com os youtubers que meu filho vê, dá um like, não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. Isso. E é isso. E é isso.